Arriba a tampa manda boi, arriba a tampa manda boi Arriba a tampa mandou o pequenininho, já fez a volta, desceu bonito, pequenininho Vai convidando todo mundo, enquanto a Lizeu fazendo a tradição A grande pega de boi do mato vem se realizando É o povoado maribundo, fazendo o nosso show de vaguejada Lá vem tatu, lá vem calvão, quem se apresenta, vai se embora Aperta o botão, manda boi, arriba a tampa manda aí Desceu bonito, já fez a volta, desceu na cala Boi desceu, então lá vem tatu, já pegou, já fez a volta, desceu bonito Aperta a movimenta, chega pra cá Aperta o Antônio José Vambora Ai meu patrocínio, marcando presença, marcando presença Tá fazendo uma curiosidade, alô Patrícia Vai filmando, vai fazendo a nossa tradição A vaquejada, marcando presença, aperta a movimenta, manda boi A Patrícia não viu, foi grande, muito forró Deixa a pisar aí, isso aí Arriba a tampa, manda boi Arriba a tampa, desceu o Antônio José, tá fez a volta Desceu, desceu na cala do boi, desceu Tá com o lado, se apresenta, desceu bonito Vaqueiro caiu, o vaca ropa e se embora Aperta, desceu o Antônio José, desceu Aperta a movimenta, abrindo o Raul, uma hora, aperta Lá vem Balderinho, vai se mandando, lá vem Gaiuto Jô, se levantando, manda boi, lá vem Padre Espírito Arriba a tampa, manda boi Vai se mandando, lá vem Balderinho, já fez a volta, fez a volta Parou por volta, parou por baixo Pai da volta, abrindo feijou, desceu Desceu, tá com o lado, se apresenta Desceu, brincando em Balderinho Lá vem Guineval Vai sentando, lá vem Daniel E vocês que estão descendo na boiada Eu peço a vocês Que venha por fora, viu Venha pelos pés do arame, porque a boiada vai descendo aí Quando encerrou, dá ramada logo Os seus vaqueiros, quem vem, não vem pelo meio não Não vem nessa vareta no meio não Que aí é, vem que levar suci Vambora Lá vem Gabriel Arriba a tampa, manda boi Lá vem Calizinho, já fez a volta, desceu Desceu na caldo boi Arriba a tampa, vai Arriba a tampa, vai Longe Arriba a tampa, manda boi Lá vem Benico, lá vem Mocego, baracurral Arriba a tampa, manda boi Arriba a tampa, desceu, Mocego, desceu o Benico Já fez a volta, vai buscar, desceu na caldo boi Arriba a tampa, desceu, alô Mateus, alô Luca Fica atento, Mateus, riu, maluca Olha a faixa, deixa o boi pisar lá fora Vamos lá Lá vem Mateus, lá vem Lugo, lá vem ele, lá vem Gaiola Amarela Que se apresenta, manda boi, prepara pra mim Lá vem Calizinho, aí Arriba a tampa, manda boi Desceu o Benico, desceu, bateu, desceu o Luca Já fez a volta, garotinho E a Gaiola Amarela, trabalhou na contra Tá bom, na barraca da dona Sonha, aproveite Carne na chapa, vambora Prepara aí, Josimar, já, pra você botar pra descer Aproveita e vem Bora, porra, bora, libera aí, frascando É, 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 o Paulo e o Cruz quer descer Arriba a tampa, manda boi Lá vem a poema, lá vem o Daniel, já fez a volta Arriba no dia 15, se apresenta, deixa eu pisar lá fora Aí, arriba a tampa, manda boi Lá vai Guineval, lá vem do lado, já fez a volta Botou no chão, trabalhou, escapuliu, fez a volta Desceu na calda, o boi desceu, lindo O boi, quando viu o cavalo na fazenda Botou um boi, chora, chico Foi simbora Lá fora, viu, se não queima o cal, tá o que? Segura o cavalo do parque do vaqueiro Esse cavalo é sempre campeão, é sempre da toda Saquejada, e ele combinou Com o Paulo Fito, que o Paulo Fito é grande E o cavalo diste a reta, esses são dois Perigosos, vamos se encontrar, lá vem ele Lá vem Ramon, lá vem fazenda, Guariba Sá presenta, lá vem também poema Lá vem Daniel, irmão, retando na 03 Lá vem no patrocínio, chico, agora vem Arriba a tampa, manda boi Arriba a tampa, fez a volta, desceu o palocínio Já alcançou, já fez a volta, desceu o escapuliu Desceu bonito, fez a volta Desceu, deu o cavalo do parque do vaqueiro, foi buscar Bora, o batapa desceu, vai descer Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Arriba a tampa, vai no que mata Arriba a tampa, saiu o raciocínio, caiu o palocínio Desceu bonito, desceu, pegando a sensação Arriba a tampa, lá deixou, já pegou Pisar lá fora, aperta a moita Lá vem o cavalo do parque do vaqueiro Se apresenta, manda a tampa, aí Aperta, vai descer o escapuliu, desceu o que é feito A volta do parque, chavão, se brindando, manda a boi Marcando a presença, aperta o totogo Desceu o lacal do bom, desceu espetaculado Já voltou no chão, vai a dupla É o cavalo, o parque do vaqueiro, patente estourado Marcando a presença, a única patente da Santa Luzia Se mostrando pra tentar Levar a premiação Chega pra cá, lá vem a guineval Ando lá vem, batendo a balcobo, coiçava o coiçor Foi tradicional, quem ganhou lá foi Mocegão e Raimundo Lins Trouxe a premiação de mil e duzentos reais Pro parque GM Arriba a tampa, manda a boi Opa, vai se brindando, vai descer, mantendo a calvão Desceu, já queimou a guineval Queimou, eu mesmo vindo aqui Então, o palofita passou ali já Vambora o filho do mariquinho Vambora, já tá pronto o vaqueiro, o mocego O vaqueiro tatu Vambora, ó o cal, ó o cal Vambora, na sequência já prepara Vambora, vai vir o vaqueiro Vambora, o vaqueiro carambola O vaqueiro Zé Piguelo vai Em nome da representação da fazenda Da fazenda Jumbeta Amarrado Vambora, ali beira aí Vambora, bora botar pra descer É nóis, não vamos botar a pressão Vambora, vai louco, eu tô diferente Bora descer, filmou aí João Rodrigo do canal Do vaqueiro, aproveita e vem Arriba a tampa Arriba a tampa, deixou descer Vai descer, vai descer Vaqueiro, tatu, vaqueiro no mocego Desceu bonito Desceu, saiu o carregado Rapaz, saiu das quebradas Do sertão Se é canal do vaqueiro Vambora, aproveita e vem Vambora Eita, franciscana Rapaziadinha, desceu bonito aí É, o vaqueiro, o mocego O vaqueiro tá tudo Descendo as imprensadas No patrocínio aí Na representação do patrocínio Do ouvi Como é que dá o tempo aí, Tiago? Já tá tudo ao que? Vambora Oi, Matamori Isso apresenta o velho de Itália Isso do Pachamão Já pode entrar, já pode entrar Arriba a tampa, Matamori A tampa desceu o Gabriel Danceu o Dinião Já foi o vai Saiu batendo, meu rei É a fazenda, Matamori Já fez a bola E vem na 076 Lá vem Tatu também Lá vem o mocego Se moritando Coitado na faixa Aí é o Tatu que vem, né? Lá vem Tatu Lá vem o padrão da saceita Alô, César Alô, Carlão Vamos se movimentando Manda a mão e deixa pisar lá fora Apeta a tutuca Manda a padecer Com o seu pedra Com a outra mão Fazendo a saceita Aí movimentando Eita, vai carregar covarde Arriba Toma, toma o cavalo Desceu pra cima Já fez a bola Enganou Todo mundo Já fez a bola Tá esperando Tá aqui Tá correndo Bando o relógio A tua saprezeta Bora, Carlão Chega pra cá, Tatu Olha aí Bora, Carlão Apeta a moitando Manda a mão e desceu Calvão, desceu Tatu Saprezeta Desceu fazendo saceita Fez a volta Desceu na cauda E agora sim Pegou a bonita A tua banca E saprezeta Rapazenda Saceita E fazenda A tradição Calvão Grande Calvão Tatu também Boa enganou Já fez a volta Deixou de ser sá pegado E o cara Bora, Babilo Vem sabe Lá vem Mateus Vem bora Arriba a tampa Manda a boi Deixa pisar Lá fora Arriba a tampa Lá vem Paxabão Lá vem Padeira Escondido Pez a volta Sabe Vem buscar Lá vem Sabe Olha a contramão Desceu Da volta Desceu Espetacular Botou no chão Olha lá Escampliu Pão se morreram Arriba a tampa Manda a boi Baqueiro Sabe Manda a boi Lá vem Paxabão Que se apresenta Lá vem Vem por fora Garoto Não vem por dentro Agora está Vem Zé da volta Desceu na casa Eu vou descer Espetacular Eu vou se apresenta Paxabão Lá vem Zé do gado Volta mais Se apresenta Chega pra cá Manda a boi Para o garoto Vem lá vem Zé do gado Vambora Curral Fica atento Quem vem Está pra dentro Eu mato Vem por fora Que lá vai Boi Não vem pelo meio Não Para não ter acidente Lá vem ele Lá vem Zé do gado Arriba a tampa Manda a boi Lá vai O Alisson Desceu Já fez a volta Ai Minhas canelas O Alisson Desceu O oficial Vai quebrar tudo Agora vai Lá vem Em nome de Giovanni Rodrigo Arriba a tampa Lá vai Zé do gado Já fez a volta Desceu Moçegão Desceu A dupla Se apresentando A fazenda Barocão Desceu Bonita Por isso Que todo mundo Já pegou na mente Não sabe Vambora E não se pode esquecer Quem quer Passar o dia de natal Entrando pela noite Eu vou mistar Na fazenda Mas você E amigo Leandro Maria Arriba a tampa Na boi Lá vai Carlin Já fez a volta Mariano Já parou Já fez a volta Desceu na caldo Desceu Espetacular Lá vem Moçegão Arriba a tampa Manda boi Vambora Caral Vambora Carceleiro Arriba a tampa Manda boi Lá vai Daniel Já fez a volta Desceu na caldo Desceu José Desceu 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 A dupla Fazendo o show Que se apresenta É o Parque Caraíba Também Fica atento Aí deixa Pizar lá fora Deixa pizar lá fora Arriba a tampa Manda boi Arriba a tampa Fez a volta Desceu Escapulinho Guineval Já fez a volta Desceu Vai buscar Trabalhou No outro No outro No outro No outro Pá Um abraço Meu rei Vamos A ripa a tampa Manda boi Lá vai Zé Dugado Fez a volta Desceu Moçegão Desceu Espetacular A dupla Se apresenta E aperta Tutuca Davi Lucas Manda boi Preparou Para vir Lá vem Jumento Amarrado Simo Ritando Chega Para cá Vai se movimentando Também Para vir Também Mateus Também Nuga Vai se movimentando É o burdico Da caola Amarela No patrocínio E a ripa Tapa Manda boi A batama Desceu Ritando Já fez a volta Zé Piguelo Já pegou Já pegou A tampa Todo cheiro Esses cavalos São campeões Também De muitos lugares Vamos ficar Atentos Neles Que é perigoso O cavalo Do parque Desceu O mocegão Já fez a volta Desceu Os campeões Trabalhou Desceu Da caola Desceu Da corda Vamos Vai se brotando Repazendo A capela Fazendo A nossa tradição Nosso chão No parque Já tira a fita Fica atento Que eles são perigosos Os homens são duros Vamos ficar movimentando Deixa pisar lá fora Essa máquina Aqui é perigosa Esse outro Neste a reta Lá vem Sentando Deixa pisar Agora Aí Ritando Manda boi Lá vai fazer O balcão Desceu Já fez a volta Desceu Boinho Ligeiro Eu sou vaqueiro Também Meu amigo Pequenininho É isso aí Traição Olha pequenininho Faz a mesma fita Que tu fez Vamos se moitando Manda boi Lá vem o mocego Lá vem os campeões Lá vem dinheiro Prepara pra vir Lá vem pequenininho Deixa pisar lá fora Eu pequenininho Deixa pisar lá fora Segura a máquina aí Olha pequenininho Ripa tapa Manda boi Olha pequenininho Olha pequenininho Sai disputando Já fez a volta Desceu pequenininho Trabalhou Ora ripa tapa Manda boi Lá vai Tom José Prepara Tá bom E ainda Ripa tapa Manda boi Batendo pintada O senhor bateu Vem a volta Desceu na casa Depois desceu Batendo espetacular Abração Alô Patrícia Marcando presença Aperta Chega mais A tutuca Pra descer Lá vem ele Vai se brindando Alô Patrícia Vai marcando Fazendo um show De vaquejada O Patrícia Lá ripa tapa Manda boi Desceu o Gabriel Desceu o Daniel O Patrícia Já fez a volta Desceu na casa Olha lá Se dividiu Depois E se embora Espetacular O Gabrielzinho O Daniel Vem na força Bandeira na finalição Lá vem o Gabriel Lá vem o Cavalo Lá vem o Cavalo Do Paco do Vaqueiro É um dos campeões Que sempre leva Premiações Em todo lugar Lá vem espreitado Lá vem o Paco do Vaqueiro Bora Lá vem o Cavalo Lá vem o Cavalo Já pegou Já pegou Já pegou Já pegou Já pegou Atrapalhou Desceu Desceu Tá lição Sapassoni Deixa pisar lá fora Quando pisar lá fora Você pode acender o pavio E manda boi Mas estamos no ritmo aí Aperta Arriba A tapa Manda boi Desceu bonito Já fez a bota Desceu O Samuel fez a bota Desceu O Valdeirinho Feio batendo Desceu Vai fazendo São Luís Vai fazendo Um chão Do Paco GM Que se apresenta Lota tua Sai Aí mas ganhou Foi bom demais Vambora Deixa pisar lá fora Deixa pisar lá fora Aí beleza Vai tá valendo Vai se embora Aperta Aperta Mas a mãe Simplesinho Feita a volta Desceu Da galbo Desceu Pisar lá fora Deixa lá Mocego Lá vem os campeão Descendo Lá vem o Mocego Isso é bom Essa dupla é perigosa Tatu e Mocego São dois campeões Isso é perigoso Ripa a tampa Mocegão Abra a tampa Tá tudo Desceu Mocegão Seu mulher Fez a volta Desceu Se apresenta Chega pra cá Lá vem o Nuka Lá vem o Valdinei Se é meritado Manda a boi Ripa a tampa Manda a boi A vai o Nuka Lá vem o Valdinei Já fez a volta Desceu Desceu Espetacular Se apresenta Fez a bonita No Raldinei Lá vem o Nuka Quem se apresenta Fazendo mais tempo O Leo Max Aímo o Revitando Zé do Gado Lá vem bem montado Chega pra cá Aperta a tutuca Lá vem o Mocegão Meus campeões Esses aqui são perigosos O Zé do Gado Já foi aí Um dos campeões Lá em Esmerantino Pagamu Segurou Já fez a volta Desceu 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 Lá vem o L Abra a tampa Desceu 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 O Cavalo do Pagno O Vaquero também Daqui a pouco Arriba a tampa Manda a boi Abra a tampa Desceu 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 Luka Já fez a volta Desceu 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 Já fez a volta Parou Por cima Olha a dupla Sebreitando Botou no chão Escapuliu Põe se embora É a dupla Esquematizado Paridão Zagado Libera Vamos embora Vamos embora Aproveita e vem Vai descer Vaquero Carambolo E Vaquero Zé Pinguelo Na representação Da fazenda Jumento Amarrado Vamos embora Libera Vamos embora Arriba a tampa Tá valendo Vaquero Carambolo Desceu bonito Desceu bonito A representação Da fazenda Jumento Amarrado Desceu Nas áreas Dezoito Depois de Gabriel Daniel Wells Também Tá no Pachabão Aqui no Paquero Vaquero Vai me cantar Vim também Vamos embora Vai me arrebentando Que eu vou Vai cantar Vim Batava Manda a boi Não vem Zé Dugado Rico A tampa Lá vai Põe o momento A peita Bota Você com o que Desceu Desceu Zé Dugado Desceu Baixado Vem da bomba É o garoto Vem da Lá vem De a vaqueirama Lá vem De o show De vaquejada Arriba Tapa Manda a boi Arriba Desceu Mossegão Desceu Pequenininho Já fez a volta Pequenininho Espremeu Fez a volta Por conta Dos vaqueiros É só autorizar O curral Abrir as tampas As tampas Já se abriu Deixa descer Tá com você Lá vai Carlinho É a égua Pipira Lá vai Messia Lá vai Carlinho Lá vai Messia Manda a boi Lá vem Pedindo Lá vem Mossega Pode vir Mossega Pode entrar Arriba Tapa Manda a boi Lá vai Carlinho Desceu Desceu Achado Carlinho Desceu Bonito Desceu Carlinho